Esté, é verdade que o povo aqui passa 5 dias sem banhar? Menino do céu, aqui quando faz frio passa quase 5 dias sem banhar. Se quiser frio uma semana, vai ser a semana inteirinha sem banhar. Misericórdia! Só dá uma lavadinha ali no cheiro só, entendeu? E já era. Não, mas o negócio de dar uma lavadinha pra mim, acho que não funciona muito bem não. Só, não, juntando 5 Cuiabana no Dalmaraense. E a dona foge de água, menina, na hora que faz frio. Deus me livre, logo lá no nosso estado não tem esse negócio de frio. Lá ninguém não sabe o que é frio não, é só calor o tempo todo. Aqui em Cuiabá é assim ó, já teve vez aí de fazer calor e o povo ia viajar, entendeu? E deixar a caixa d'água vazia, a hora que voltou a caixa d'água estava derretida. Derreteu a caixa d'água de tanto calor, de tão quente que fez. Mas quando faz frio também é aqueles frios do hídrico. Cuiabana só acostuma no calor, entendeu? Aí é qualquer friozinho que vem, menina. Ah, não banha. Já não banha, não lava louça, não quer nem fazer comida. É, é desse jeito. Tá muito devagar esses Cuiabano, viu? Eu prefiro meu Maranhão mesmo, que lá qualquer canha já tá dentro da água. Eu prefiro meu Maranhão mesmo. Eu prefiro meu Maranhão mesmo. Eu prefiro meu Maranhão mesmo.